Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um leite de soja. Pô, esse leite de soja na verdade eu já ensinei. O último vídeo que eu ensinei como fazer o tofu, o tofu, lógico, é feito com leite de soja. Então lá naquela receita do tofu eu já ensino a fazer o leite de soja. Mas eu queria muito colocar esse leite de soja na minha playlist dos leites vegetais. Lá na playlist dos leites vegetais eu tenho leite de coco, leite de amêndoas, leite de amendoim, tem vários tipos de leite. Leite de aveia, que é o que eu mais tomo, mas só não tinha o leite de soja. Então eu resolvi fazer esse vídeo separado pra poder vocês terem também o leite de soja que era o único que ainda não tinha na playlist dos leites vegetais, tá bom? Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer o leite de soja vamos precisar de 2 xícaras de chá de grãos de soja cruz. Usei a soja orgânica, mas se preferir pode usar a não orgânica. 6 xícaras de chá de água filtrada para fazer o leite de soja. Água filtrada para o molho. Deixe os grãos de soja de molho na água por 12 horas dentro da geladeira. Se preferir, deixe os de molho a noite inteira. Para ficar de molho, adicione uma quantidade equivalente a 3 dedos de água acima da soja. Os grãos devem ser deixados de molho na água para neutralizar os fitatos, que são antinutrientes capazes de dificultar que o organismo absorva os nutrientes, que são as proteínas, as vitaminas. Passado o tempo de molho dos grãos, escorra a água e lave-os em água corrente ou filtrada. Após ficarem de molho, os grãos de soja renderam 4 xícaras de grãos. Como o meu liquidificador é pequeno, dividi a soja da seguinte forma. 3 xícaras de água para 2 xícaras de chá de grãos de soja. E 3 xícaras de água para as outras 2 xícaras de grãos. Bata no liquidificador 2 xícaras de chá de grãos de soja com 3 xícaras de chá de água filtrada até obter o leite. Coe o leite com o auxílio de um pano de prato ou um tecido que pode ser de algodão, voal ou outro de sua preferência. Em seguida, faça o mesmo procedimento com a outra parte da soja. Ou seja, bata no liquidificador mais 2 xícaras de chá de grãos com 3 xícaras de chá de água filtrada. Depois, coe o leite da mesma forma feita com a primeira soja batida no liquidificador. Não jogue fora o resíduo da soja proveniente dos grãos após terem sido peneirados ou coados. Aproveite o resíduo para fazer croquetes, farofa, queijo, ricota, entre outras deliciosas receitas. Coloque numa panela grande todo o leite de soja e cozinhe em fogo médio mexendo sem parar até ferver. Quando o leite ferver, mantenha o fervendo em fogo baixo por 10 minutos. Passados os 10 minutos, desligue o fogo. Está pronto! Espere o leite de soja esfriar ou ficar pelo menos morno. Despeje-o em uma garrafa e guarde-o na geladeira. O leite de soja fica conservado na geladeira durante 3 a 4 dias. Eu não tenho muita coisa para falar em relação a esse leite de soja. A única coisa que eu vou falar é recomendar para vocês, sugerir. E vocês seguem minha sugestão se quiser, que vocês façam esse leite de soja com a soja orgânica. Porque eu tive uma experiência muito ruim, que eu falo lá no vídeo, que eu ensino como fazer o tofu. Eu falo detalhadamente o que aconteceu comigo, o que eu usei até a PTS, que é feita com soja. Que é a proteína texturizada de soja. E também o leite de soja, que na época eu consumia o não orgânico, feito com soja não orgânica. E eu tive alguns problemas. E aí eu terminei que fiquei anos sem consumir soja. Eu conto essa história lá, não vou repetir aqui. E também, se vocês quiserem ver esse vídeo e também para aprender a fazer o tofu, eu deixei, tem um card aqui, é só clicar no card. E também link na descrição, tá? E tem também, aqui na descrição, um link para essa receita do leite de soja, lá no blog Kátia Vegana. Certo? E tem também, antes que eu esqueça, um link aqui na descrição e também um card aqui, para um vídeo que eu fiz, que eu dividi em duas partes, porque ele ficou longo. Então eu dividi em duas partes, que é sobre a soja. O nome do vídeo é a verdade sobre a soja, a parte 1 e 2. Deixei link aqui na descrição para as duas partes, a parte 1 e 2. Nesse vídeo eu fiz uma pesquisa sobre a soja e, assim, tem muita informação importante sobre a soja, sobre o leite de soja, sobre quais as formas mais saudáveis de consumir soja. Então, se vocês tiverem interesse em ver esse vídeo, clica no link na descrição ou no card, tá? O nome do vídeo é a verdade sobre a soja. E nesse vídeo, a verdade sobre a soja, eu conto também o que é que aconteceu comigo. Que eu fiquei um tempo sem consumir soja. Hoje em dia eu consumo moderadamente leite de soja. Só tomo de vez em quando, porque eu acho que tem outros leites vegetais mais saudáveis, tá? Mas eu terminei voltando e hoje eu faço tofu, essas coisinhas assim, mas não consumo sempre. Tem uma informação que eu acho super legal em relação ao leite de soja, que é que ele, como os outros leites vegetais, ele é uma ótima fonte de proteínas. Porque os leites vegetais, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, não tem proteínas. Mas eles têm sim proteínas e muitas vitaminas. E esse leite especial, ele é uma boa fonte de vitamina A. Mas ele tem também vitamina E, vitamina D, vitamina B6, vitamina K. Ele tem também ferro, cálcio, potássio, zinco. Então ele é um leite muito nutritivo e, se for feito, lógico, com a soja orgânica, muito saudável. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita de leite de soja. Se gostaram, comentem, dê o joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho